A princesa precisa de ajuda nessa tarefa, precisa de muita coisa na vida também, mas mesmo assim eu não tenho, né? O que tem pra hoje? Ah, gravar! Filha, vestido azul ou vermelho? Mãe, vestido não é milagre, não vai te deixar bonito? Como é que? Oi, não! Fala, jogada! Fala, galera! Nessa gameplay de hoje, eu vou trazer um assunto um pouco polêmico, que é jogo de menina ou jogo para meninas, que é um conceito assim que não existe, né? Que não existe. Eu quando era pequena, eu ficava muito bolada com esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu gostava muito mais de jogo de menino, né? Jogo de menino no caso. Então eu acho que não tem esse negócio de jogo de tal gênero, né? É jogo de ambos os gêneros, tanto é porque... Nossa, tô falando rápido, tô falando rápido, tô louca, tô louca. Eu acho que jogo não tem gênero, não tem essa coisa, sabe? Menino pode jogar também, menina também pode jogar, mas eu vou te falar, hein? Jogo de menina é chato, pra ambos os sexos. Bem, a gente vai conferir um pouquinho, né? Agora vamos jogar alguns jogos aqui, aleatoriamente, pegar um clique em jogos da vida e ver como são esses jogos, assim, para meninas. Será que é mesmo? Acho que eu já dei um spoiler, né? Falando que não é, já no início, né? Acho que eu já fiz meio errado. Mas vamos lá. Jogos de meninas. Vamos clicar pra ver. Bem, temos aqui bebê, maquiagem, a princesa achou uma gatinha abandonada. Monte um look da década de 50. Olha quanta coisa bacana, hein? Que bacana. Deixa eu ver. Um tratamento intensivo contra as rugas. Deve ser alguma coisa... Não, é dentista. Ali, ó. É dentista. Tá, vamos escolher um aqui, aleatório. Vou clicar nesse aqui. Bem, a mamãe Chloe quer sua ajuda pra fazer o bebê parar de chorar antes de sair de casa. Outra coisa. Jogo de menina sempre tem filho, sempre tem que cuidar dele, sempre tem mamadeira, sempre tem fralda. Ô, coisa chata. Eu era aquela criança que não brincava tanto assim, eu não gostava de ser mãe, entendeu? Eu falei, mano, que chato, cadê meu carrinho? Cadê minha pista, tá ligado? Mas, gente, é sempre assim. E é engraçado que a mamãe é Chloe, mas é a mulher do enrolados. Vai entender, né, mano? Troquei a fraldinha. O que que eu fiz? Transformei ela em Sailor Moon. Nossa, só tem roupa brega. Só tem roupa feia, brega. Nossa senhora. Nossa. Tá difícil, hein, de escolher uma roupa boa, hein? Porra, só bota coisa zoada. Tá, eu vou botar essa roupa mesmo aqui, eu vou botar essa sandália aqui. Nossa senhora, nossa. Tá, esse aqui que tá combinando com o negócio da fluta, tá ótimo. E é esse o jogo. Olha! Olha! Que legal esse jogo, hein? Super maneiro. Vou jogar muito mais. Tá, vamos ver outros jogos, né? Porque eu acho que, pô, escolhi um mauzão. Porque, mano, é sempre assim, jogo de menina, nunca tem um propósito. Você faz um jogo pra só conseguir uma imagem dela arrumada depois, tá ligado? Né? Só pra... Você não tem uma missão, você não consegue XP, você não tem um propósito de estar jogando aquilo, tá ligado? É um pouco triste, assim, isso. Caguei, ó. A maquininha cagou. Aí, o que que eu tenho que fazer? Pegar o cocôzinho. Ó, que bonitinho, ó. Até que eu vou finir, eu cheguei. Ai, mano, muito chato. Tá, vamos procurar outro. Mano, essa música não é de bagulho de Natal, velho? O que que tem a ver com Halloween, velho? Vai saber, né, mano? Primeiro... Tá, vai. Porra, mano. Ó, esse joguinho é maneirinho. Esse jogo já... Tá, essa música é insuportável. Não consigo ouvir por muito tempo. Vamos ver. Aquele tratamento de beleza especial. Nossa, tô precisando, hein? Uhul, que divertido. Ah, eu já vi esse filme, hein? É a Shakira, né? A Shakira Gazella. Gazelle. Esse é um jogo que eu não consigo entender por quê. Por quê, cara? Porque é uma coisa que... Você não pode criar outros caminhos. Não pode vendar nada. Uma coisa que você só tem que passar na cara dela. E é isso, tá ligado? Olha só, mano. Que divertido, hein? Que já tá tudo óbvio, sabe? O que você tem que fazer? Tá, não tem mais lugar pra passar essa merda. Então... Ai, já acabou, viu? Ai, ele pede pra você escolher outra coisa pra você passar. Pra tirar. Nossa, que divertido, hein? Uou! Uou! Nossa, não me engano, eu tô muito louca. Ai, eu passei um cristal, botei um cristal aí na cara dela. Hum, vou tirar de novo. Ai, eu já decorei até o que eu tenho que fazer, quer. Decorei. Gente, não tem... A princesa precisa de ajuda nessa tarefa. Precisa de muita coisa na vida também. Mas mesmo assim, eu não tenho, né? Olha que divertido. Essa bruxa precisa de ajuda, tá? Vamos ajudar essa bruxa. Olha, esse jogo tá até maneirinho, ó. Tô curtindo, tô curtindo, tô achando bom. É isso o jogo? Pô, aí você vê. Um jogo, ele tem um potencial. Ele pode ser maneiro. Eu dirio que é a parada errada. Ele pode ser maneiro, entendeu? Ele tem umas coisinhas legais, mas aí acaba e... Acaba sem propósito. Acaba sem uma felicidade. Sem ter um ponto de recorde. Sem ter nada para competir. Nada. É uma coisa meio... É. É. Acabou o jogo, né? É. Sabe? Tipo, meio... É. Ai, cara. Sempre tem esses cremes, essas coisas para tirar. É até demais. É tão belo no seu mundo. O que que você quer mais? Onde eu nasci? Onde eu cresci? É mais molhado. Eu sou vidrado. Porto do ar. Eita. Tudo aqui. Nasce, 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 sol. Tomem cuidado com o anzol. A vida é boa. Eu fico à toa. Onde eu nasci? Onde eu nasci? Não sabe onde vai. Para. Às vezes vai pro aquário. O que não é ruim de fato. Eu já pintei tudo, caralho. O peixe vai para o pra... Não! Vou te mostrar. Aqui no mar. O quê? Ninguém nos segue. Ninguém nos segue. Ninguém nos segue. Pra nos... Areia. Tomem cuidado com... Sei que lá. Nossa, tô achando tudo uma bosta. Os peixes saem de areia. Tomem cuidado com sereia. Mentira. Nossa, posso passar a tarde toda jogando isso, hein? Muito maneiro mesmo. Vamos comparar os jogos. Eu cliquei também aleatório, como eu tava clicando das meninas. Também que eu tava até tentando escolher o melhorzinho, porque tem uns lá brabo que eu me recuso a jogar. Mas... Vamos ver. Vamos ver como é dos meninos. Os meninos eu tô botando aleatório. E o que que é isso aqui? Essa caixa aqui. Ah, maluco. Uou, cagada, hein? Ele seria um jogo que eu ficaria mais tempo jogando se eu fosse criança, entendeu? Não é muito divertido também, não. Mas é mil vezes melhor do que todos aqueles... Do que todos aqueles... Ah, não dá pra fazer aqui. Aqueles jogos que a gente tava vendo lá de menina, né? Vamos ver. Eu tenho que ajudar esse robô a chegar do outro lado. Entende. Viu, o dos meninos tem, tipo... Um porquê tá jogando, sabe? Tem que ajudar o bonequinho a chegar até o final, mano. Ele precisa de ajuda, sabe? Tem uma aventura, você tem que pensar, tem que raciocinar. Das meninas, não. Das meninas você não raciocina, mano. Das meninas é... Ué, porque eu não tô correndo? Tô botando pra correr. Ai, boa. Boa. Aêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Porque às vezes pega, às vezes não É, eu não sou muito boa de basquete Mas esse jogo é maneiro Esse jogo eu ficaria muito tempo jogando Eu pulo? Ah, tá, eu pulo Tava mais esperando que ele chegasse mais de pé Ô, merda, quase que eu fiz merda aqui Ah, eu acho que eu tinha que ir pra cima, né Fazer mais alguma coisa Quando a gente começa a jogar um jogo de menino Parece que a gente fica mais animado Quando a menina você já sabe o que você espera no final, entendeu Você já espera o que vai acontecer no final Que ela vai ficar bonita Ou que ela vai ficar zoada porque você resolveu seu zoeiro naquele momento, entendeu Mas jogo de menino não Jogo de menino você tem que pensar, meu Deus, que vai ser o final, entendeu Qual que vai ser, qual que vai ser Gente, esse jogo é muito divertido Tipo, ainda mais quando você tá jogando com seus amigos, sabe Que aí cada um fica responsável por um comando aqui no teclado E é muito divertido mesmo E é pra menino também Essa música dá vontade de mó anima Vamos lá, vamos lá A primeira fase é a mais fácil, né Que é só ficar botando as setinhas pro lado pra a bolinha não virar A bolinha não cair Isso é easy, easy, easy Agora eu controlo Tenho que olhar pro lado Os dois lados Tem duas coisas acontecendo ao mesmo tempo Caralho, tá foda Tá foda Ai, agora fudeu de ver isso Agora eu vou perder Agora quando vem quatro quadrados Se não tiver Ai, eu perdi Escaralhei também, né Mas enfim, gente Esse jogo é muito legal pra você jogar com várias pessoas Mas também é legal pra você tentar jogar sozinho Mas é muito difícil jogando sozinho É multitask o nome aqui, ó Multitask Tenta jogar com seus amigos aí Conseguir bater um score maneiro Eu já fiz muito mais do que isso Só que jogando com uma outra amiga, né É foda É foda, é foda, mano Esse jogo é foda, mano Eu recomendo, mano Muito melhor do que, ó Fazer make Ficar lá bonitinho Acabou o jogo Pô, sem graça, né, gente Sem graça Gente, se vocês curtiram o vídeo Clique em gostei Comente, compartilhe E se inscreva se ainda não for inscrito Deixa aqui embaixo também Sua opinião sobre esse assunto polêmico Digamos assim Curta a página do canal no Facebook E me siga no Snapchat E relaxa, galera Semana que vem Tem mais vídeos com roteiro e tal Não será um gameplay Fiquem tranquilos Tá bom? Até o próximo vídeo